No 13º dia de greve, os trabalhadores do transporte coletivo se reuniram mais uma vez no terminal em assembleia para discutir a nova decisão judicial. A proposta aceita pelo juiz é que a partir de agora, todo o valor arrecadado na venda de crédito, que é o antecipado, seja destinado diretamente para os trabalhadores e não para o consórcio. Ou seja, esse 100% equivale a 62% de toda a arrecadação do consórcio. E esse dinheiro vai direto para uma conta judicial, que só pode ser utilizada para o pagamento dos funcionários, com um prazo determinado pelo juiz de 12 meses. Esse processo não tinha iniciado se não fosse através do Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. A gente, desde o início, desde o começo, o que a gente estava brigando era garantir a nossa do presente e futuro. Mas o sindicato e a categoria já tem uma nova disputa agendada com o juiz do trabalho para o dia 7 de janeiro. Eles vão buscar acertar de que forma esse repasse vai ser feito e a expectativa é que os valores sejam transferidos a cada 10 dias. Todo o dinheiro arrecadado lá dentro já fazer o pagamento. Esse ano a gente teve sete paralisações por falta de pagamento. Então, tendo essa garantia futura, nós não vamos precisar parar. É isso que a gente espera. Então, vamos lá.